Eu sou o Sábio Gote, sou músico, produtor cultural e nós estamos aqui apresentando um projeto novo chamado Amigos pela Cultura e que tem por objetivo a inclusão social de músicos novos, artistas novos de toda a natureza e contamos com o apoio de vocês, eu e aquilo Cosme Cacacu. Bom, o Sábio Gote também desse projeto, esse projeto maravilhoso, começando na cidade de Niterói, projeto que visa alugar pessoas que não tiveram oportunidade de adentrar nesse mundo artístico, exatamente damos essa oportunidade para essa pessoa e contamos com você, empresário, contamos com você, logista, para poder participar conosco ativamente nesse projeto maravilhoso, que nunca, nunca ninguém soube um projeto, um projeto desse que eu estava no Rio de Janeiro, acho que não, acho que não é, acho que é o projeto Inés, que exatamente visa podermos ensinar a arte para quem gostaria de viver dela, e não tem a possibilidade, então é isso que eu gostaria de passar essa imagem para vocês rapidamente, tá? E aqui de baixo vai ter um e-mail, um telefone de contato para você que quer ajudar, para você que quer conhecer mais do projeto, que você possa entrar em contato conosco, tá bom? Obrigado, muito obrigado. Obrigado, muito obrigado.